É o dobro do mundo, que é Silvia, que é o Rogério, 5 segundos, 6, tem que segurar, segurou, é, ela montaria, vou falar pra você, se o Rogério não é esse roteio, vamos pegar o navião e vamos lá conversar com esse dobro de frente, porque esse dobro de...